Oi gente, hoje nós estamos em Porto de Galinhas, a gente já tem uma semana aqui e todos os dias eu quero gravar e mostrar para vocês as piscinas naturais daqui, mas acontece que o tempo não está muito colaborando, agora mesmo estou toda preparada e já começou a chuviscar, mas eu decidi que eu vou mostrar assim mesmo, claro que é muito mais bonito com bastante sol e com sol a gente tem coragem de entrar nas piscinas, que apesar da água ser morninha, mas entrar na piscina com o tempo nublado, não funciona. Aí eu queria dar comidinha para os peixes, gente, porque os peixes eles ficam assim ao redor da gente, ao redor da gente, é muito lindo, muito lindo, mas vamos ver o que é que dá para mostrar hoje. E também quero mostrar para vocês um pouco das ruazinhas aqui de Porto de Galinhas, que é um lugar bem encantador e falar um pouquinho para vocês de preço das coisas, do movimento, das lojinhas, do povo daqui e aí vamos lá. Primeiro a gente vai lá nas piscinas, dá uma espiadinha, que a maré hoje está 0.1 e é uma maré maravilhosa para fazer essas piscinas, gente. E eu entrei lá no sábado, vou contar uma coisa para vocês, é maravilhoso. Só areia embaixo, aquela água paradinha e morninha e cheia de peixinhos. Então, bora lá. Estou só esperando aqueles aqui ficarem prontos para a gente sair, que eu vou mostrar para vocês. As ruazinhas aqui são assim, ó, cheio de charme, de colorido, tem bastante lojinha. Olha que coisa mais linda esses guarda-chuva aqui, ó. Tem muita galinha por aqui. Oi, dona Galinha. Onde é, amor, que a gente vai? Por onde é? Olha o tanto de galinha. Por onde é, amor? Aí a gente está indo ali para a praia. Olha as lojas. Olha as lojinhas que lindas. E essa rua, ela é maravilhosa com esses guarda-chuva pendurado, colorido. Foram quatro pessoas que fizeram isso e levaram cinco horas para fazer. Tem 500 grampos e esqueci a quantidade de guarda-chuva. Todo lugar que você olha por aqui, tem uma galinha. Né? Ó. Olha a dona galinha. Essa galinha tem um narigão. E é bem assim. E aqui ele está ali tirando foto. A noite isso aqui fica fervilhando de gente. Fervilhando de gente. É muito bonito. Esses barquinhos, eles levam as pessoas para as piscinas naturais lá atrás. Cobram 30 reais por 30 minutos. A maré está bem baixinha. Obrigada, moço. Obrigada, moço. Olha só. Olha só. Que lindo. Olha só a cor dessa água. Completamente transparente para ali. Ela fica verdinha. Olha que lindo. Aqui eles tirando foto. Aqui é maravilhoso. Eu estou com a água na cintura. Água transparente, transparente e transparente. E a gente está indo ali à procura de peixinhos. Que tem uns coloridos e lindos. Olha só a quantidade de peixe. Apenas da peixe. Olha só a de peixe. Bota a mão. Bota a mão. Bota a mão. Bota a mão. Vamos dar mais um peixe. A gente está dando maçã. E eles estão com... Ai, que lindo Olha, os peixinhos Fala pra ti, olha os peixinhos Você quer um peixinho pra você? Sim E minha máquina está entrando água Mas mesmo assim eu corri o risco Olha os peixinhos Olha os peixinhos Quanto peixe Ai, meu Deus, que lindo Meu Deus, que lindo Meu amor Sai com peixe desse Tu sai lá fora Não fecha a câmera Te pega a cinéu Essas Essas marcações aqui de boia É porque daqui pra lá tem muito ouriço Então a gente não pode passar E olha onde eles estão aqui ao redor Olha, olha só pra isso Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ele vai querer subir Olha o tamanho Olha o tamanho desse Eles pensam que é comida quando a gente bota a mão Segue aqui, moço Você é guia aqui, moço? Não, não, não Eu gosto de ficar muito perto Ah, tá E aí E aí Conseguiu ver? Joga mais um aqui Claro Eu consegui 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 Uma só E eles vêm tudo Eu consegui Eu consegui Eu consegui Olha só Cabo Acabou, amor? Acabou? Aquele lugar ali Onde tem um monte de gente É onde tem Uma piscina natural No formato do mapa do Brasil Só que Para ir para lá Você só pode ir através das jangadinhas Que você tem que pagar Custa 30 reais Como a gente está em uma viagem Para não gastar nada A gente se contenta em ficar aqui Que eu já acho maravilhoso Aqui, olha para isso Olha para isso, gente É um marzão Uma piscina de mar Aí aqui Vende-se de tudo Vende-se de tudo Aquiles Amor, pera Eu estou tentando mostrar as barraquinhas Roupa Lanche Coco Sandália É bem surtido De camelô Na hora que a maré está cheia Isso aqui Fica tudo coberto Olha só Olha como está aqui Lão Bem vazio Agora a gente está voltando Da praia As ruas aqui são bem bonitinhas Cada dia a gente entra em uma E acha E acha uma ruazinha mais bonitinha do que a outra E uma coisa importante que falaram para a gente Desde a última vez que a gente esteve aqui Quando a gente estava subindo Que aqui não tem ladrão Porque se tiver ladrão O povo bota para fora Então tem muito turista Mas É seguro É bem tranquilo Essa é a rua da nossa casa por esses dias Vou mostrar para vocês já já A gente está nesse estacionamento Se você vier para Porto de Galinhas Você pode estacionar aqui Nesse Nesse estacionamento Tem banheiro Tem chuveiro Aqui é muito bom Seguro Bem pertinho das Das piscinas naturais Bonitão esse hein Bem grandão ele